Alguém que te conhece, mesmo antes de nascer, sabe o que vai no teu coração, conhece o teu viver. Em Cristo a tropa te sobe, um lugar que te esconda, da tua face de amor, no alto céu o profundo, ele vai te encontrar, por onde for te acompanha. Meu Deus é maravilhoso, ele está sempre ao teu lado, te guia em seu caminho. Música 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 Música